Fala galera, beleza? Que eu deveria ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, seguinte, mano, hoje estamos aqui com notícia do Clash Royale E velho, hoje a notícia é muito boa, cara Aqui tem uma pergunta que um jogador de Clash Royale mandou lá no site da Supercell De perguntas e respostas, tá bom? O link vai estar na descrição Mas antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, deixe seu like e comente, tá bom, galera? Pra eu saber quem é que tá se inscrevendo Deixa o hashtag, me inscrevi aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal dos parceiros aí, que também vai estar na descrição, tá bom? Então, vamos pro vídeo! E galera, seguinte, cara Hoje estou aqui pra mostrar uma atualização que vai lançar em outubro E a pergunta do jogador foi a seguinte Vocês vão lançar uma nova arena ou vocês tentarão se concentrar em diferentes desafios para o jogo? E a resposta da Supercell foi a seguinte, cara Atualmente estamos trabalhando em uma nova arena Cara, como será talvez essa nova arena? Estão tendo boatos aí que vão ser a arena sombria, cara Vai ter aí a bruxa sombria, cartas novas, né, cara? Vão colocar coisas novas aí Eu queria muito que essa arena fosse no meio, assim, da arena 8 pra 9, cara E a arena 9 poderia ser a arena 10 E a... Ela poderia ser a arena 8... A arena 9 E a arena 9 poderia ser a 10 Então, ela é doido... Tá muito louco esse negócio aí, galera E eles continuaram, né, cara? Respondendo a seguinte coisa Nós acreditamos que essa nova arena deve vir no começo de outubro Juntamente com a nova carta fantasma E a atualização completa do Clash Royale Velho, vai ter uma nova carta fantasma, cara Não temos fotos, assim, setas do jogo Ela no jogo Eles ainda estão em desenvolvimento da carta Talvez ela vai estar saindo aí em outubro Velho, vai ser muito legal mesmo essa atualização E temos aí umas fotos, né, cara? Da... Da carta sendo desenvolvida ainda em desenho Que é essa daqui T-Ghost Ela tem tipo uma corrente assim E chega até o chão Velho, a carta vai ficar muito top Ela jogando, assim, a... É... A bola, assim, da corrente Cara, isso aí vai ser muito top, essa carta Como muita gente tá falando Ela vai ser... Vai estar invisível no jogo, na arena Para o outro... Para o adversário Ela vai estar invisível Ela vai estar invisível e quando você jogar ela na arena Ela vai estar aparecendo para você Mas para o adversário não E quando ela chegar na torre Eu não sei se ela vai ser tropa aérea ou terrestre Não sei se ela vai atacar só... Só construções Ou tropas também Mas o que sabemos no momento É que quando ela bate em alguma coisa Ela dá hit em alguma coisa Ela aparece para o adversário, tá bom? Essa carta deve ser lendária Vai ser muito apelona mesmo, galera E temos aí Uma foto Não original aí Da carta no jogo É só fanart Porque não seria assim no jogo Talvez É fanart, galera É fanart Mas também Ficou muito legal aí No jogo E outra coisa que eles vão adicionar Em outubro, talvez É Guerra de clãs Vamos ter aí Uma nova... Como é que fala? Novo modo de jogo do Clash Royale Vai ter guerra de clãs Então, velho Isso vai ser muito top Temos fotos aí Não fotos oficiais do Clash Royale Da Supercell Que são essas fotos aqui, ó Temos aí vários pontinhos Um baú aí Amarelo É um baú amarelo E batalha, cara Não é a foto oficial do jogo Novo modo em outubro É ele no cantinho, tá? Não é oficial essa foto Mas vai ter Vai ter Só que nós não sabemos como vai ser Temos também outra foto aqui Que é um novo modo de ir tarefas Tem um baú aí Meio modificado aí Eu não sei se é fanart Ou vai ser mesmo do Clash Royale Mas seria muito legal Um baú duplo Do... A guerra de clãs Cara, seria muito legal Se tivesse isso mesmo Esse baú Aí, quando a gente terminasse Abre ele E vir lendária, cara Seria muito legal mesmo E que a Supercell coloque isso No jogo mesmo, galera E é isso, galera Tem muito mais informações Se vocês quiserem mais informações Aqui de Clash Royale Não se esquece do like, tá bom? Deixe seu like aí Que ajuda demais o canal A crescer mais e mais Tamo quase chegando aí A meta dos 200 Ou... Dos 270 inscritos Bora bater a meta aí Dos 300 Logo Porque o negócio Tá insano, galera E é isso, galera Se vocês quiserem mais Não se esquece do like E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! Fui!